Fala mestres e mestras da minha querida Caldebr, tudo bem com vocês? Vamos aí para notícias, temos bastantes centos quartos aí a caminho para o nosso global servidor NA. Começando aí com a campanha de 2600 dias, comemorando aí 2600 dias do Feito Grands Order há bastante tempo, meu amigo. Enfim, estamos aqui, o período para a gente logar, dia 7. Está aqui dia 6, mas como sempre é dia 7 para a gente, que é brasileiro, tá? Não pode perder, 10 centos quartos, vamos ganhar 10 centos quartos for free, só por logar no dia 7. Só fazer isso. E continuando, vamos ter a campanha de 21 milhões de downloads, chegando aí no dia 8 para a gente, 6 da manhã. É uma campanha muito boa, vai voltar o banner da Spacista para quem gosta aí da Rhin. Temos a Rhin no JP, agora a Rhin na NA, olha só, os caras pensam em tudo. Mas enfim, de qualquer maneira, vamos ter bastante coisa, a variedade de coisas chegando, vamos falar uma por uma aqui rapidinho. Primeira coisa, vamos ter a campanha de login, login consecutivo, tá? Não é acumulativo, então se você deixar de logar, tu perde. São 10 tickets, o que equivale a 11 rolls. Então não deixam de fazer os logins consecutivos aí de uma semana, 7 dias. Vamos ganhar também XP, QP, como vocês podem estar vendo na tela, maçã, 10 maçãs, nó, muito bom. Vai juntando para a roleta que vai vir em novembro. Vamos ter o login de acumulação, sei que não precisa ser consecutivo, mas se você perdeu de cima, já era, daqui de cima. Então faça bonitinho também consecutivo, tá? Uma lore vai ser muita coisa boa para ajudar os players no geral, principalmente o Harry Prism e lore. Tudo bem que quem está velho não está com esse problema depois do aniversário, mas quem está começando aí já é um incentivo. O login consecutivo diário que vamos fazer vai mudar. Agora vai dar 5 estrelas, a XP não vai ser mais 4 estrelas, vai ser 5 estrelas. E é só isso daí. Tem muito mistério. E vira que segue, o login diário chega com a mesma quantidade. Vai aumentar a chance de você conseguir bater super e great success enquanto estiver aumentando o level do seu servo em duas vezes. Vamos ter o dobro, isso aqui é muito bom. Se você quiser colocar alguém no 120, é a hora. Vou aproveitar para elevar um pouco minha coisa, falando nisso. Ganhei um grau do Summer, vou aproveitar e meter bala. Acho que eu estou com 2 graus também. A Spacester vai ficar como suporte fixo para você usar o suporte de NPC, não de player, mas de NPC. Lá no Ember Gate tem para você farmar XP. Então, quem quiser testar e brincar com a Spacester durante o farm, está aí. Uma boa jogada, gostei. O custo para você farmar XP vai estar pela metade, muito bom, aproveitem. Vou fazer isso também para elevar Arco Aids, vou gastar um pouco de maçã dourada, eu tenho bastante sobrando. O melhor momento para você colocar a Serra no 120 é esse daqui, quando está com a quest cortada pela metade no Ember Gate. E ainda assim, é melhor que roleta esse daqui, porque é material de XP de 5 estrelas, não é de 4. A roleta só droga material de 4 estrelas de XP, não tem de 5. Aqui ainda é o melhor lugar para você colocar a Serra no 120. Então, aproveitem que ainda vai estar com o dobro de Super e Great, igual também no aniversário. Só que o aniversário foi 3 vezes, se não me engano. O custo do AP para todas as Free Quests, no geral, do jogo vai estar pela metade, até você conseguir completar pela primeira vez e pegar os fragmentos e os centos quartos. E vamos ter aqui na lojinha da DaVinci, lá em Mana Prism, vamos ter coisas bônus para a gente trocar usando Mana Prism. Resumindo, mais 5 tickets, menininho, papai. Temos aí 15 tickets e 10 centos quartos ao total, muito bom, muito bom, muito bom. Vai ter também aqui a XP de 5 estrelas e 4 estrelas, ó. Então aproveitem para botar boneco no 120, mano. Pô, quem estiver colocando, né? Porque, meu Deus, é muito chato colocar, ninguém merece um trabalho desgraçado. Só coloca o boneco que eu gosto muito, mano. Pô, tá maluco, muito difícil. E a Jagrau também, né? Tá, a saia do Merlin vai voltar lá para a loja de Harry Prism, se você quiser pegar. Dá XP de Mestre e Mishcode. A skin da Spacista vai entrar na loja da Miss Crane, tá? Se você não tiver. Aproveita e vai lá e pegue. E a skin vai ficar de graça, tá? Ó, vai estar de graça assim que você completar a singularidade final, Salomon, tá? Vamos ter o banner da Spacista com a Calamity Jane, como sempre. Ela é uma ótima suporte para a Miniturno, a Calamity Jane, ganhou um buff que deixou ela melhor ainda. E aqui, nesse banner, vamos ter vários servos que vão voltar. MxA, Mamahaiiko, Ereshkigal. Vamos ver aqui, ó. Ista, Normal, Ereshkigal, Padrão, Mamahaiiko, MxA, Ebu, Kiseiba e Amakuza. Se tiver interesse, cara, manda abraço aí. Mas é aquilo. É aquilo. Ano que vem vai pegar, Mirilir. Ano que vem vai pegar. A Morgana vai voltar também. Sem o Nohikyu vai voltar também. Esse ano aí... Quer dizer, o BO desse ano já passou, mas ano que vem, meu amigo. Se fosse você, já recomendava salvar para o verão. Começava a salvar já. E também para o pessoal do collab com o Arcade, hein. Vai vir a Time, vai vir... Ó, essa saia nova aqui, ó. Essa aqui é... Se não me engano, vai estar fixa, não é limitada. Mas é aquilo, né. Para até maximizar isso aqui vai demorar. É uma saia boa para usar na Mordor, a Desartura. E aí altera no geral, mas... Você não vai ter tanta oportunidade para usar, porque tu vai querer usar a saia de barra do evento. Ou de dano do evento, né. Ou Black Grail, dependendo da situação. Se for 90++. Essa saia aqui tem seu uso, mas não tem tanto valor, infelizmente. Não acho que o pessoal gosta de usar ela e tal. É... É mais fora de evento que tu vai usar. Temos aqui a campanha em comemoração ao lançamento do Fate Stay Nights Remastered. Sim, para a Steam e para o Nintendo Switch. A campanha vai contar com uma quest em jogo. Para você literalmente só ver o trailer, tá vendo? Você assiste o trailer. E é isso daí. E você vai ganhar com a FT Sense comemorativa. Essa arte é muito bonita, aliás. Tu vai ter o comando de code aqui da Sakura. Bonitinho, ó. Para você poder comprar lá na loja de Mana Prism, lá fora do comum. E vamos ter aqui o dobro de friend's points recebido para o uso dos bonecos de Fate Stay Nights. Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. E como a gente já está de praxe, vai ter o Hades Up da Arturia Pendragon. Emiya, Hercules, o pessoal lá embaixo. Lembrando que a Arturia Pendragon é o saber com maior dano do jogo. Ao é, tá? Vale muito a pena pegar ela. Vamos aqui para o Fate Stay Nights. 20º aniversário. E esse é onde a gente senta e fica feliz. Porque vamos ganhar a Arturia Pendragon de graça. Você pode escolher os outros, mas é aquilo, né? Só a Arturia aqui é 5 estrelas. 5 estrelas é o que tem mais dificuldade de ser obtido. Vale muito a pena pegar quem não tem. E quem tem, vale mais a pena ainda pegar. Porque se você pegar um boneco que já bate forte, vai botar a NP2, vai botar a mais forte ali. E eu tenho essa mulher NP3. Eu sei como ela dá um dano cavalesco. É muito escroto. É muito escroto. Obviamente 10, 10, 10, tá? Lembrando que a Arturia escala muito nos buffs do nível 1 até o 10. Escala muito. Tipo, você sai de 30 de Buster e 30 de NP Demons para 50%. É muita coisa. O ataque sai de 10 para 18, se não me engano. O ataque em área é 18%. No level 10. Em 10% o level 1, se não me engano. E a barra também de 20% é 30. Então é jogo. No fim, vamos ganhar aqui 40 centos quartos. Só por logar. Basicamente, eu vou logar aqui. Em comemoração, vamos ganhar aqui um total de 40 centos quartos. É muito bom. É muito bom. Ah, e todas as categorias de classe onde você vai farmar XP, e também no Training Grounds para farmar gema e itens, vai estar liberado para todas as classes. Durante a campanha. Muito bom. Lembrando que esse aqui vai vir no dia 8, junto com a campanha de 21 milhões de downloads do jogo. O 6 da manhã. O dia 8, o 6 da manhã. Ah, lembrando mais uma vez. Você só pode escolher um desses daqui, e cada um acompanha a Croft Essence sua respectiva. Lembrando um ponto importante. Todos os mestres aqui estarão elegíveis. Novos mestres devem concluir a secundariedade F. Sessão 3, Node 1, para pegar. Então, se você quiser pegar, você tem até o dia 14, para você pegar o ticket. Depois disso, já era. Bye bye ticket. Lembre-se disso. Importante. Até o dia 14, no caso. Até uma hora da manhã do dia 15, se você levar em conta aqui o fuso horário. Temos aqui a Arturia Pendragon, blá 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 blá. Vamos falar sobre os bonecos. E aqui no fim, temos aqui a campanha do Twitter e Facebook, que alcançou. E vamos ganhar mais 20 centos quartos. Um total de 60 centos quartos. Somados a outra campanha, vai ser 70 centos quartos, my friend. Bastante coisa. 70 centos quartos e 15 tickets. Vamos ter aqui também, mostrando como a gente vai adquirir os centos quartos. Como eu comentei, por login acumulativo. Então, 7 dias de login, você consegue 40 centos quartos. Muito bom. Todas as quests aqui que eu comentei, que vai estar liberada para todas as classes. E é isso. Estamos aqui também, o dobro de ganho de XP. Se você quiser colocar alguém aqui no 120, aproveita que vai estar dando o dobro de XP. Como eu queria isso aqui na época que eu estava opando a Arturia para 120. A minha já está já. E durante esse período de tempo, os servos vão estar com um ataque aumentado. Todo mundo vai estar combatendo 50% a mais de... Com uns 50% a mais de ataque. Muito bom, muito legal. Bom, fora isso, não tem mais o que comentar. Muito bom. Então, recomendo você comentar aí embaixo o que você acha. Qual você vai pegar. Obviamente, 99% vai pegar a Arturia. A não ser que você já tenha a LNP5. Eu tenho a LNP3. A Mi vai para a LNP4. O resto aqui eu já tenho a Rodo. Principalmente a Mi é Hércules. E Cuxulain, Medusa. Tudo já tem a Rodo. Sei tudo já. O pessoal expulca muito fácil. Principalmente o Emi. Mas, enfim, pessoas. É isso. Beijo na bunda. Deixa o like. Compartilha. Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! Feito com o apoio de Alex Ribeiro, Rony Gomes dos Santos, Lucas José. Muito obrigado. Se você quiser apoiar o canal, link na descrição.